Toda arte é pra tua glória, a estética e a beleza. Cores, formas e poesias, tudo é para ti, a ciência é pra tua glória, o saber e a pesquisa, pois na natureza vemos tua face. Todas as áreas da vida dizem respeito a ti. Ei, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. Ei, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. Não existe um só espaço, nem domínio no universo, em que Cristo não reclame. Isso é tudo meu. O viver é pra tua glória, o repouso e a rotina. Quer comendo, quer bebendo. E em família, todas as áreas da vida dizem respeito a ti. É, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. É, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. Pra dar-te o louvor. Pra dar-te o louvor. É, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. É, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor. E aí, Senhor, eu me renderei pra dar-te o louvor.